Bom, vamos definir. Você tem essas variáveis de Xt. Tem essa horária. Você pede que para todo o ômega as trajetórias estejam naquele espaço D que a gente definiu na aula passada. Eu não vou definir agora, só vou desenhar. Você quer que as trajetórias sejam constantes em intervalos de tempo que são fechados na esquerda e abertos à direita sempre. E que não tenha um ponto de acumulação dos extremos desses intervalos. Que você consiga levar isso para infinito. Para tempo infinito. Tem que para todo o termo maior ou igual a zero Xt é Ft mensurável. Em dois, a probabilidade. Quando você pega a medida Px, ela se concentra em medidas cuja trajetória começa no ponto X. e três. É aquela questão, aquela história, se você faz uma pergunta sobre o futuro, dado tudo o que aconteceu até o tempo T, é a mesma coisa que imaginar que o processo começou do estado Xt. E aí, o Lucas estava falando aqui algo que eu quero que eu quero pegar e mencionar, porque a gente provou na aula passada um teorema que dizia que para todo o X em V existe um Qx que é maior ou igual a zero. Tal que se se você define T grande como sendo o ínfimo dos T que é maior ou igual a zero. Acho que Xt é diferente de X0. como com a convenção que o ínfimo é mais infinito, se não tem nenhum tempo assim. Então, a probabilidade desse tempo ser maior do que T é uma exponencial. E aí, o Lucas estava dizendo que nessas notas que ele encontrou na minha página do curso Processo Estocástico, que em breve estarão nesse curso, tem uma demonstração lá diferente e a demonstração que ela faz é provar o seguinte. Bom, tem que dar uma voltinha para chegar nela, mas é legal mencionar essas coisas porque elas são todas importantes. É... Uma sequência de observações. Certo. É... Bom, a primeira é que esse espaço D a gente pode tomar sobre... vamos chamar de G a sigma álgebra produto em D. Certo? Bom, é um fato que com essa sigma álgebra aqui, é... então essa aplicação que sai de ômega em D e que leva um pontinho ômegazinho aqui na trajetória do ponto, né? Ela é mensurável. Bom, e mais exatamente é FG mensurável. Então aqui eu disse essas variáveis XT a gente está pensando como valor do processo no tempo T. Então a variável ela está tomando valores em V. E a gente exigiu que essa variável fosse tal, né? Que essas variáveis fossem tais, que se você olha a trajetória associada a um elemento do espaço de probabilidade, essa trajetória ela é Cadillag para usar aquele nome complicado, ela tem aquela cara ali que a gente desenhou. E aí o que eu estou dizendo é que se você põe a sigma álgebra do produto isso daqui é mensurável só porque o que significa uma aplicação ser mensurável, né? Basicamente você está pedindo quando você olha para a sigma álgebra do produto você está pedindo só que as coordenadas aqui que os valores em cada tempo sejam mensuráveis. Então para não confundir com um de antes de chamar isso de A B Bom, em D nesse espaço D vocês já perceberam que ao invés de escrever D de zero mais infinito em V eu boto só o D bastante aqui. Bom, nesse D tem um shift ou tem vários shifts na verdade se você fixa um tempo T você pode olhar para bom, você tem uma trajetória, né? O que é que é fazer o shift? É olhar a trajetória então eu vou usar essa notação que eu estou botando aqui meio informal, né? Dizer que eu tenho uma trajetória aqui a um omega de S um elemento omega não é o nome, né? Omega já está ali em cima eu vou botar uma trajetória F que é um F de S e você leva isso numa nova trajetória que é a trajetória começada do tempo T quer dizer, você só que olhar o que acontece de T em diante bom, na verdade é um shift para cada T, né? Vou botar aqui e aí você pode olhar também para o shift dessa trajetória que você está olhando aqui bom, o que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar na seguinte coisa a definição de processo marcoviano implica que isso não é óbvio a gente vai dar uma ideia de como demonstra pelo menos implica a seguinte coisa é pega olha a probabilidade bom implica que para todo evento é contido na sigma álgebra G você pode olhar a probabilidade da sua trajetória cair nesse evento é mas a trajetória é shiftável vou botar o nome aqui teta T de X então ali a gente estava falando perguntas sobre o futuro do processo, né? você já andou tempo T e quer saber o que vai acontecer no tempo T mais S aqui eu estou fazendo perguntas muito mais gerais eu estou fazendo perguntas sobre a trajetória inteira a partir do tempo T possível não estou olhando qual é a probabilidade da trajetória a partir do tempo T cair num certo conjunto e aí o que a propriedade forte Markov diz é a probabilidade perdão fraca de Markov diz que é essa que a gente tem ali o axioma 3 ela implica que isso daqui é quase certamente igual a isso aqui esclarecer aqui para tudo E para tudo X em V isso PX quase certamente como é que você prova isso? bom isso tem com várias coisas dessas medidas se tem algum argumento de P-sistema ou classe monótona por trás certo? é então o que bom a ideia da prova aqui a ideia da prova é a seguinte que bom tem várias coisas que a gente tenta provar aqui a gente está querendo provar a igualdade de duas medidas no fundo são duas medidas aleatórias são duas medidas tem a probabilidade condicional regular e tem isso aqui e a gente tem tem aqueles critérios para dizer que duas medidas são iguais que um deles é dizer que basta você pegar um P-sistema que gera a sigma-algebra em que você está interessado vocês lembram do P-sistema? alguém lembra do P-sistema? quem lembra o que é P-sistema? só do nome então tá bom então para um argumento desse tipo aí que você mais ou menos não lembra o que é basta considerar bom eu vou dizer agora na verdade tem uma coisa que normalmente funciona também que ao invés de usar P-sistema classe monótona e se você não lembrar eu vou retroativamente reduzir sua nota em medida de integração certo? eu dei sem aula basta você precisa considerar só eventos E que são que estão na sigma-algebra produto né que são coisas do tipo conjuntos de todas as F em D que F de SI é igual a XI isso são tipos de cilindros finitos dimensionais na sigma-algebra né a sigma-algebra produto lembra que o espaço V é finito então a sigma-algebra produto é gerada por esses eventos aí do tipo eu quero olhar todas as trajetórias que no tempo S1 estão no ponto X1 no tempo S2 estão no ponto X2 no tempo S3 estão no ponto X3 e por aí vai se você olhar esses caras e as uniões de juntas de caras desse tipo eles são uma álgebra que gera aquela sigma-algebra e aí você tem um argumento de classe monótona que te diz que se você tem essa coincidência aqui então tem que se estender para todo conjunto da sigma-algebra e aí bom você sempre pode fazer classe monótona no sistema quase sempre todo mesmo agora vamos olhar o que é esse tipo de evento aqui né quando a gente bota ali o que é o evento PTX pertence a E e tá aqui para tudo ficar bonitinho deixa eu supor que o S1 é menor do que o S2 que é menor do que o SN tá certo? só para não tem perda de generalidade nisso aí bom se dois desses forem iguais por exemplo eu estou impondo a mesma condição duas vezes ou tem uma seção vazia alguma coisa assim o que é isso? olha só se não tivesse o shift aqui eu ia estar perguntando qual é a probabilidade do X estar no ponto X1 no tempo S1 no ponto X2 no tempo S2 e por aí vai mas como tem o shift na verdade eu estou perguntando coisas do tipo qual é a probabilidade de você estar no ponto X1 no tempo XT mais S1 no ponto X2 no tempo XT mais S2 e por aí vai certo? e aí deixa eu esboçar a demonstração de que bom vamos definir uma coisa que a gente não definiu ainda que é só as probabilidades de transição que são essas criaturas aqui dado que a probabilidade de sair do ponto X é você chegar a Y em A unidade de tempo então o que a gente vai mostrar muito rapidamente é que bom tá isso aqui eu vou botar do lado aqui o que o evento X pertence a E é o evento XSI igual a X exceção desses casos e o nosso objetivo vai ser é mostrar que quando você escreve a probabilidade condicional disso aqui e essa outra probabilidade você vai ter um produto de probabilidade de transição tá nada nada muito fantástico e quer dizer essa ideia das probabilidades de transição é importante por si só e aparece por isso que a gente está fazendo isso com algum detalhe então a gente vai mostrar deixa eu afirmar aqui em primeiro lugar que a probabilidade do X pertence a E dado XT ômega é exatamente o produto de P de S1 XT ômega X1 vezes I igual a 2 até N P SI menos SI menos 1 XI menos 1 XI eu estou dizendo basicamente você começou desse ponto você quer estar no ponto X1 não tem o PS1 depois não tem o PS2 você quer estar no ponto X2 depois não tem o PS3 você quer estar no ponto X3 e por aí vai e aí essa prova aí é por indução tá certo deixa eu esboçar aqui como é que é então quando você tem N igual a 1 você só tem esse termo aqui quer dizer esse produto só tem esse termo aqui e tudo que você está e aí você está dizendo uma coisa trivial você está só dizendo que P de XT ômega de XS1 igual a X1 é igual a PS1 XT ômega X1 isso é só a definição agora quando você tem um N maior do que 1 vamos o N maior ou igual a 2 vamos reduzir o caso de um N menor aí o que você tem a probabilidade bom aqui na verdade o mais conveniente é eu botar um ponto qualquer aqui não faz diferença mesmo vou até aqui Z Z Z Z eu quero exportar PZ aí eu tenho essa interseção aí de e aí o que é isso né eu posso escrever isso aqui como probabilidade da interseção da interseção N menos 1 e aí eu tenho o evento XSN igual a XN está sobrando aqui de alguma forma vou querer fazer a indução né vamos chamar esse evento aqui de AN menos 1 aí a gente vai fazer o que a gente sabe vai usar os axiomas aí tem um Z aqui né então vamos lá vamos botar a esperança no indicador de AN menos 1 aqui eu já botei o indicador mais longe vocês vão entender por que repara que esse evento aqui só pergunto o que acontece com o processo até o tempo SN menos 1 né lembra que os tempos são ordenados né S1, S2 blá blá e aqui eu só me preocupo o que acontece até o tempo SN menos 1 e aí como o processo é adaptado né então pra isso daqui eu sei que está na sigma álgebra F SN menos 1 enquanto que isso aqui então bom o que diz que isso aqui eu posso tirar a esperança condicional e aí de fato eu tenho uma probabilidade condicional ali né não fico bom desculpa N menos 1 probabilidade aqui tem um E Z PZ X de SN igual a XN dado a sigma álgebra F SN menos 1 agora a gente vai usar o axioma que eu apaguei que estava aqui dizendo né eu já observei o processo até SN menos 1 e agora eu tenho um tempo aqui isso aqui é SN menos 1 mais SN menos SN menos 1 que aquele axioma dizia se eu já vi o processo até um certo tempo eu quero saber o que acontece em certo ponto lá H unidades de tempo depois eu tenho só que olhar imaginar que o processo começa de X de SN menos 1 e ver o que acontece depois então isso aqui é igual a probabilidade de X SN menos 1 por ômega de X de SN menos SN menos 1 isso é igual a XN e isso é exatamente a probabilidade de transição que a gente definiu e agora a gente só tem que observar que dentro do aquele velho argumento dentro do evento AN menos 1 a gente sabe que a posição do processo não é qualquer ponto ela é o ponto exatamente ponto XN menos 1 a gente está pedindo aqui que no tempo SN menos 1 o processo esteja no ponto XN menos 1 então aqui você tem XN menos 1 e aí você chega aqui e observa que você ficou então com esperança deixa eu botar para o outro lado e aí o que acontece você ficou então no fundo aqui você ficou com um termo que é uma constante não é mais aleatório aqui só a probabilidade de transição entre XN menos 1 e XN vezes a esperança que é a probabilidade Z de AN menos 1 vezes a probabilidade SN menos SN menos 1 e aí esse AN menos 1 é o tipo de evento que a gente considerou antes só com um termo a menos na interseção então a gente pode aplicar a indução e ir voltando e conseguir o que a gente quer tá, isso é um ponto quer dizer isso diz então para a gente diretamente quem é essa probabilidade aqui e só falta observar que tem uma fórmula muito parecida para essa probabilidade aqui que o 144 vai dar a mesma coisa nessa fórmula aqui vai dar exatamente o que tem que dar para dar igual nosso objetivo é provar que dá igual e a coisa saiu um pouquinho mais chata bom, tá faltando o condicional só é um pouquinho mais chato porque bom, porque sim porque você tem que lidar com a probabilidade condicional Oi Oi é o número quer dizer, olha só isso aqui é uma função de x, y e a do ponto inicial do ponto onde você catar no final e do tempo então uma vez que você fixa aqui essas três coisas o sn menos a sn menos 1 é um número determinístico bonitinho esse aqui não era uma coisa determinística mas a gente observou que dentro do evento a n menos 1 essa variável vale xn menos 1 e aí aquele argumento fora do evento não importa que você está multiplicando por 0 aquele argumento se dentro desse evento a n menos 1 essa variável tem um valor constante então a gente pode botar essa constante aqui e aí sim ficou um número e aí a gente passa para fora da integral e agora o nosso objetivo é provar isso aqui bom, quase certamente só px quase certamente mas aí a ideia é bem bobinha não tem nada muito sofisticado aqui é a gente pega a gente já escreveu esse evento aqui a gente está querendo esse evento aqui que a gente botou eu vou botar já como uma interseção que é a forma que me convém bom, tem um omega ali que ficou faltando e aí a prova é só pensar o que a gente tem que provar é pegar a gente vai ter um evento o que a gente precisa é o seguinte bom, como é que você mostra que você tem uma variável aleatória de W que é sei lá chama pega H uma sigma pega Z uma variável aleatória em L1 e uma W em L1 também mais a W G mensurável W H mensurável então então para mostrar que a W é a esperança condicional de Z da H basta ver o seguinte coisa que para qualquer evento A nasce igual a H a gente tem que a esperança de W isso é a definição depois nada de mais aqui é isso que a gente precisa mostrar como é que a gente vai aplicar isso aqui no nosso caso a gente vai estar interessado na sigma álgebra H que é FT-1 vamos fixar um certo evento A pertencente a FT-1 a W vai ser essa criatura aqui vou chamar de WN para dizer que são NT esse aqui é uma variável aleatória é né porque aqui eu tenho um bando de funções blá 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 mas tem um cara aleatório aqui e esse cara aqui eu sei que é FT-1 mensurável faz parte das hipóteses bom e a variável é limitada porque é um produto de probabilidade então está tudo bem e a Z é essa criatura aqui a ZN Oi é minúsculo assim eu reconheço que não é muito fácil ver a diferença entre os dois aqui é X maior eu vou tentar ser consistente com isso não sei se vou conseguir botar esse X bonitinho Oi Ah não desculpa é FT sim não sei porque vou ter FT fixe A pertencente a FT agora o que a gente quer provar é ZN indicadora de A é igual a WN indicadora de A e deixa eu observar assim como no outro caso tudo era trivial para N igual a 1 então a gente para aqui também porque o que é isso que está dizendo o evento para N igual a 1 é só alguma coisa do tipo X de T mais S1 é igual ao ponto X1 e aí o axioma da gente é que a probabilidade condicional de X de T mais S1 ser igual a X1 da DFT é exatamente essa probabilidade aqui que é a probabilidade X de Tω de X de S1 ser igual a X1 o axioma de novo então isso aqui está ok para N igual a 1 E aí agora a gente só tem que fazer aquele mesmo esquema de indução o que a gente tem aqui para a gente já sabe bom então vamos supor que a gente já sabe que a esperança condicional é igual a Zn-1 Ft é igual a Wn-1 Ft isso é então agora a gente tem o seguinte que Zn é igual a Zn-1 vezes uma criatura aí quem é a criatura? é o não desculpa aqui está o Zn não está escrito direito peraí tem que botar aqui o Zn é só um indicador daqueles eventos lá agora sim o Zn está aqui dentro no sentido então agora sim Zn igual a Zn-1 vezes o indicador de Xt mais Sn é igual a Xn e aí a gente pode ver as coisas bonitinhas como é que é E de Zn indicador de A é igual a E de Zn-1 vezes a indicadora de A vezes indicadora de Xt mais Sn que eu gosto de Xn aí você observa que esse cara que é Ft mensurável como a gente chama por hipótese e essa Zn-1 se você olhar ela é Ft mais Sn-1 mensurável de novo aquela ideia aqui você olhou para o tempo Xt mais S1 Xt mais S2 até Xt mais Sn-1 nada maior então aqui eu estou abusando estou dizendo a variável pertence a sigma então eu posso passar a esperança condicional está faltando X e esse cara aqui na verdade é uma probabilidade condicional estou só olhando a probabilidade condicional de eu estar em Xn no tempo T mais Sn dado que eu estava em dado o processo até o tempo T mais Sn-1 e aí o axioma de novo é que essa probabilidade você calcula simplesmente olhando para a probabilidade de um processo começado de X mais T X de T mais Sn-1 de ômega está em Xn no tempo Sn menos Sn-1 e essa é a probabilidade de transição que é cadê? isso aqui é P de Sn menos Sn-1 Xt mais Sn-1 de ômega aqui o X é minúsculo também e aí de novo a gente vai observar esse negócio aqui na verdade é um produto de indicadores então a gente e como é que são esses indicadores? bom, tem várias coisas mas uma delas é o indicador de X de T mais Sn-1 ser igual ao ponto Xn-1 e aí é pela oitava vez talvez hoje não sei não sei não sei oitava vez é muito mas deve ser a quarta vez que eu falo isso isso é importante mesmo você tem que repetir para todo mundo lembrar o Rangel vai dormir mas o que eu posso fazer? dizer, bom, então dentro do evento quando isso aqui é diferente de zero isso aqui é igual a Xn-1 e aí de novo pula a probabilidade de transição para fora aí você fica com esse Ax aqui e aí você faz a indução e tudo se resolve no sentido, quer dizer você tem o seguinte é não tá o ponto fundamental é que se você fizer a indução bonitinha aqui você vai você vai vai ter o que a gente espera ter não vou continuar porque senão a gente vai perder muito tempo com isso mas a ideia é a mesma de antes de alguma forma você faz essa coisa que é complicada que está aqui dentro virar uma constante uma coisa que não é mais aleatória então isso pula para fora da integral você assim regride de Zn para Zn-1 e aí você só tem que checar que a mesma coisa acontece com esse Wn aqui isso é mais fácil que o Wn já é o produto de um monte de coisas determinísticas tá então é bom qual é a mensagem final disso tudo aí a mensagem final disso tudo aí é que a condição que a gente botou no processo de Markov ela pediu uma coisa que era fraca quer dizer se eu sei o processo até o tempo T saber onde ele está no tempo T mais S1 significa fingir que eu iniciei o processo desse ponto aqui e rodei para o tempo S1 e o que a gente está dizendo é que na verdade qualquer coisa que você queira saber sobre o futuro do processo depois do tempo T você pode digamos assim simular calcular a probabilidade imaginando que o processo recomeçou a partir do ponto XT então não é só saber a posição num tempo específico é qualquer propriedade da trajetória não tem nada muito surpreendente nisso mas enfim é importante saber e isso se você sabe disso facilita um bocadinho a demonstração do tempo S1 exponencial que a gente viu na aula passada e de fato a gente vai fazer uma demonstração hoje que é relacionada àquela para poder fazer a construção gráfica das cadeias de Markov o que é construção gráfica? Aguarda eu estou com vontade de apagar tudo vou começar por aqui veja vejamos teorema tem uma cadeia de Markov aí eu vou definir o mesmo T que eu disse antes que é o eu vou supor que eu estou que eu estou em uma situação em que eu sei que aquele QX é positivo e isso é a mesma coisa que supor que o T é finito PX quase certamente porque agora o meu interesse é falar no estado da cadeia quando eu me mexer certo então bom é que T e XT são independentes bom vou botar aqui na verdade o mais importante é isso aqui dizer então T e XT são independentes então estão basicamente dizendo o seguinte bom para saltar trocar de estado você espera um tempo exponencial e aí para onde você salta bom o que isso está dizendo aí que quando você tem um processo Markoviano é você a distribuição desse cara é independente do tempo que você espera só para saltar bom eu vou botar aqui sub PX bom isso para tudo X deixa eu botar para especificar a medida ficar bonitinho independente você precisa de uma medida e aí isso vai dizer basicamente o seguinte uma cadeia de Markovio em um espaço finito nada mais é do que um processo que espera um tempo exponencial para saltar e dar e quando salta ele dá um salto de acordo com alguma cadeia de Markovio de tempo discreto então meio que um processo é contínuo para cada estado X você tem uma taxa que é X para sair desse estado e além disso para você nesses tempos que você muda de estado você está percorrendo uma cadeia de Markovio em tempo discreto não está escrito com todas as letras aí mas é isso que vai resultar certo então tá como é que você prova isso aqui a gente vai provar o seguinte é oi? oi? dá pra concluir isso aí? T é independente do XT mais ou menos você diz do subíndice aqui? dá dá pra concluir isso tem a ver com a propriedade forte de Markovio tem a ver com o fato de que a distribuição do processo a partir desse tempo T grande aí ela é na verdade ela é unicamente determinada pelo ponto inicial como a gente falou aqui se esse tempo fosse determinístico se você estivesse me fazendo essa pergunta eu ia dizer bom, isso é o teorão que a gente acabou de provar mas esse tempo não é determinístico é um tempo de parada e a propriedade forte de Markovio ela diz que na verdade para os tempos de parada se comporta da mesma maneira bom, a gente vai ver o seguinte que a probabilidade de XT igual a Y de T maior do que T é o produto nada de mais isso aqui é o suficiente para provar a independência de novo por algum tipo de argumento de passo-moloto como é que você prova isso? a gente vai reescrever esse evento e fazer as contas vai reescrever de uma bom, já vai ficar claro o que eu estou querendo dizer mas é o seguinte bom, repara que vamos fazer isso bem formalmente para ficar claro aqui vamos pegar eu vou definir uma certa função no espaço de trajetória que ela para cada D aqui ela associa um elemento de V desculpa, ele associa um número tem 0 mais infinito ela leva uma trajetória a F no ínfimo dos T maiores ou iguais a 0 tal que FT é diferente de F de 0 essa função é o tempo de parada T? não não é exatamente a mesma coisa porque agora essa T é uma variável aleatória definida no meu espaço de probabilidade que não necessariamente é o D mas ela mas isso aqui tem a mesma função no seguinte sentido a gente tem que primeiro factos aqui primeira coisa isso aqui é uma aplicação mensurável na Sigma de um produto naquela e dois que o tempo de parada que a gente está querendo calcular é exatamente o seguinte você primeiro pega o ponto lá né o que é T de ômega primeiro você vê qual é a trajetória correspondente ao ômega e depois você calcula esse Tt isso seria exatamente o tempo de parada mas não é não é necessariamente então tem essa essa filigrana esse formalismo aí que a gente tem que passar mais tá certo? vamos escrever um conjunto aqui dentro que é o seguinte conjunto A conjunto eu vou chamar de A caligráfico dentro A caligráfico Y ele é o conjunto de todas as trajetórias tais que F no tempo Tt de F é igual a Y bom além disso Tt de F é finito e isso ocorre então aqui eu estou olhando todas as trajetórias o que é isso aqui? eu estou olhando o primeiro momento que a trajetória muda de estado a partir do inicial eu estou olhando todas as trajetórias que mudam de estado em algum momento em algum tempo finito cujo segundo estado é exatamente o Y então eu afirmo a seguinte coisa que o evento que nos interessa lá o Xt igual a Y interseção T maior que T ele é a interseção bom vou botar aqui de duas eu posso escrever de outra forma que é a trajetória pertence ao conjunto AY para o X do meu T grande ser igual a Y eu preciso que a trajetória do processo que eu estou vendo esteja nesse conjunto de trajetórias cujo segundo estado é Y acho que não tem nada muito misterioso aí o que vai ficar mais interessante é o que a gente vai fazer agora que é o seguinte eu quero dizer isso aqui vamos tentar entender porque isso é verdade bom apareceu um shift essa é a diferença eu estou dizendo o seguinte eu quero olhar a probabilidade de eu não ter trocado de estado até o tempo T isso aqui está me pedindo aqui eu quero a probabilidade de não trocar de estado até o tempo T e de depois quando eu trocar de estado eu ir para Y e não é muito difícil de ver que isso aqui está pedindo a mesma coisa por que está pedindo a mesma coisa? porque a gente está bom pelo menos se X é diferente de Y isso é importante por que está pedindo a mesma coisa? a gente está dizendo o seguinte olha só bom fixo o X aqui alguma hora o X passou a ser o X feio de novo fixo o Y aqui tem o T o evento T maior do que T garante que eu sei exatamente como é que é a trajetória até aqui do processo quando eu peço que o tempo seja maior do que T eu estou dizendo que a trajetória do processo fica em X até esse tempo isso levando em conta que eu comecei do estado inicial X certo? então agora se eu quero saber qual é o próximo estado da cadeia eu só preciso ver o que acontece com o processo a partir daqui não me interessa eu digo para saber o segundo estado não me interessa nada o que aconteceu até aqui porque eu sei eu estou requerendo que a trajetória me mantenha no estado X até aqui então não preciso olhar a trajetória inteira eu só preciso olhar a trajetória a partir desse tempo T e olhar a trajetória a partir desse tempo T é exatamente olhar o shift da trajetória tem uma pequena sutileza aqui que na verdade eu estou usando fortemente o fato que o X é diferente do Y mas aí eu vou botar essa observação aqui no início que é que a probabilidade quando você sai de X a probabilidade do XT ser X é zero não é nada demais estou só dizendo bom que como com probabilidade 1 eu começo do estado X o meu segundo estado não pode ser o X também tá então aqui então eu estou dizendo se eu pego um Y diferente de X a probabilidade de eu não me mexer até o tempo T e depois ir parar em Y o meu próximo estado ser Y eu posso calcular dessa maneira só olhando a probabilidade de não mexer até T e do shift do processo até como segundo estado Y e aí agora a gente faz a conta que a gente está já acostumado a fazer com isso aqui a gente bota uma esperança indicador de T maior que T aí a gente bota aqui indicador bom eu vou botar logo a probabilidade condicional dado FT e como é que eu como é que eu sei que eu posso fazer isso a gente observou na aula passada que esse evento está em FT como esse evento está em FT tanto faz você botar essa probabilidade condicional indicador e aí agora o nosso resultado anterior foi que a gente sabe calcular essas probabilidades com shift basta tirar o shift e trocar o ponto inicial então a gente tem aqui aqui mudou de novo o x isso quase encerrou a única coisa que falta para encerrar é observar que é de novo aquele argumento olha só dentro desse evento eu sei que o meu estado no tempo zero é igual ao estado no tempo T então isso aqui eu posso trocar por x zero sob essa medida eu sei que o meu estado no tempo zero é quase certamente igual a x então isso aqui eu posso trocar por x e agora eu tenho uma constante aqui dentro não tem mais uma probabilidade não tem mais uma coisa aleatória isso aqui então fica é igual a esperança em x indicador de t maior que t vezes a probabilidade x de x pertencer a y o que é isso? é a probabilidade de t ser maior que t vezes a probabilidade da minha trajetória estar dentro desse evento aqui e a gente viu que esse evento aqui estava implícito aqui que o evento x t igual a y é exatamente o evento da trajetória pertencer a y e aqui a gente chega no final dessa conta e o bom tem só alguns pontos delicados talvez não seja totalmente óbvio por exemplo que esse evento seja mensurável ou coisa desse tipo mas esse evento aqui tem que ser mensurável até que está na sigma maior do meu produto que a gente definiu não é difícil de provar mas tem um trabalhinho aí mas não é difícil de provar e aí tudo que a gente falou está 100% mas é bom enfim tudo que a gente fez aqui foi dizer como eu sei que o processo é constante até o tempo T então e eu quero para saber o próximo estado dele eu posso tomar o shift mas aí uma vez que eu tomo o shift é só alegria eu esqueço probabilidade condicional eu finge que o processo começou de novo de um ponto que eu sei qual é é o x então está tudo bem e aí está o que isso importa para a gente bom é o que importa agora a gente vai descobrir algumas coisas bacanas é baseadas nisso foi tem um espaço o que vai acontecer é o seguinte a construção gráfica que eu estou falando ainda não diz o que é é uma maneira de você construir o processo no espaço que é mais conveniente para você é uma maneira de você construir melhor dizendo para não ser tão categórico seria o seguinte a gente vai ter interesse em estudar um processo que em princípio é muito complicado mas para o qual a gente vai dar uma construção muito limpa várias propriedades do processo vão estar ali desenhadas para a gente então a construção gráfica tem a ver com desenhar mesmo então o espaço de probabilidade que a gente vai usar não vai ser o D com a sigma ótima do produto vai ser um outro espaço a gente vai botar uns processos tipo a som lá e tal e aí depois disso a gente vai ver que como é que se diz é bom a gente vai provar que eu estou falando usando essa construção gráfica a gente vai provar um monte de coisas mas então a gente precisa considerar espaços de probabilidade relativamente arbitrários a gente vai ver que na verdade a filtração que a gente vai construir até ela é um pouquinho complicado porque tem uma coisa que a gente vai por exemplo usar um processo de coação para construir uma cadeia de marco aí a gente vai dizer vamos pegar o processo de coação então ele quase certamente se você olhar a trajetória dele é uma trajetória desse tipo que a gente falou cad lag ela fica constante no intervalo fechado a espirra da aberta à direita aí aumenta aí aumenta de novo mas tem um evento nulo em que por exemplo o processo de coação tem um ponto de acumulação em tempo finito tem infinitos pontos em tempo finito a gente quer desconsiderar esses eventos nulos aí a filtração que a gente vai pegar nem exatamente a filtração gerada pelo processo de coação é uma filtração um pouquinho maior a gente vai ter que completar a filtração então tem toda uma porcariada técnica que tem que ser tratada de alguma forma mas e aí por isso vai ser importante para a gente fazer essa distinção o espaço de probabilidade em princípio é dado e você quer trabalhar com o espaço que for tanto que funciona tá, deixa eu agora eu tenho mais a gente vai começar a falar de uns bichinhos aí esquisitos é eu vou chamar ó, definir aqui equidade x e y em v com x por n de y eu vou definir essa taxa de transição de x a y como sendo exatamente o que de x vezes a probabilidade de x t ser igual a y ou seja a probabilidade que eu tenho essa probabilidade a gente vai chamar também de p de x isso é só uma definição certo? não fiz nada aqui oi? isso do t grande isso aqui é a taxa exponencial da t né lembrando né que é a vou botar aqui p x t maior que t é igual a e menos que x t certo? então tá é ok o que a gente vai ver agora é o seguinte é bom e vamos definir uma a gente vai definir uma outra coisa também a gente vai ver a relação entre essas duas coisas e eu vou dar um nome meio complicado para uma coisa que é bem simples mas enfim a gente precisa do nome complicado em alguma hora eu vou definir também uma família aqui que é a seguinte coisa você pega uma essa família ela pega uma função é uma família de operadores lineares se vocês quiserem você pega uma função e você faz uma coisa muito simples com ela bom você leva numa outra função de v em r e essa nova função ela tem a seguinte interpretação pega para calcular essa função no ponto x por definição o que você faz é você começa o processo de x ver onde ele foi parar no tempo t e toma esperança de f nesse ponto certo? tá e daí? e daí que a gente vai ver o seguinte que a teorema para qualquer f que a gente pegar a derivada em zero disso aqui vou botar aqui ela vai ser essa soma aqui que tem a ver com as taxas de transição com esse número de taxas de transição a gente já vai ver porque que ele aparece bom o que que esse teorema nos diz por enquanto não nos diz muita coisa mas ele diz o seguinte a gente vai falar várias coisas sobre esses operadores aqui isso aqui é só pegar uma função e calcular esse valor esperado então você tem uma nova função porque isso aqui depende do ponto inicial x que em algum momento deixou de ser o x que o Alan gosta e esses caras aqui a gente vai ver que tendo esses sujeitos a gente consegue descrever o processo todo numa boa tendo sabendo quem são esses caras a gente consegue descrever o processo todo numa boa e vice-versa a gente tem um processo a distribuição do processo está unicamente definida por esses caras e no fundo vai estar unicamente definida por essas taxas de transição então em algum momento a gente está dizendo aqui basicamente a gente tem um processo ele tem essas criaturas chamadas taxas de transição em algum momento a gente vai dizer que se a gente tem um conjunto de possíveis taxas de transição tem um processo correspondente e é único no sentido de ter uma única distribuição possível aí mas aqui a gente só está para chegar nesse momento a gente vai precisar dessas coisinhas aqui e isso vai ser importante também para a construção gráfica Bom, mas esse teorema ele é bem burro tá certo? Então é bom a gente tentar entender o que que ele está querendo dizer sem tanto esforço assim para fazer demonstração se a gente estivesse fazendo isso aqui num caso em que o V é infinito ou é bom, no caso que o V é infinito em geral isso é muito mais complicado mas como é que é a ideia da prova no caso infinito no caso infinito é tudo muito simples porque a gente consegue escrever aquele semigrupo ali de uma maneira tranquila a gente tem o seguinte que Pt F de x é uma esperança né então uma soma em y da probabilidade em x de x t e isso é exatamente bom, a gente está somando as probabilidades de transição né então a gente vai provar como aqui tem um número infinito de termos e está tudo bem é mais simples que tem a gente vai provar que de fato quando a gente bom, a gente vai vamos ver o seguinte que esse bom esse x é diferente de y Pt de x y quando você divide por t converge a Q de x y está basicamente dizendo o seguinte a sua probabilidade de ter uma transição de x para y em um intervalo muito pequeno de tempo é Q de x y vezes t por isso que o nome é taxa de transição está dizendo intervalo infinitesimal de tempo qual é essa probabilidade intervalo de comprimento dt qual é essa probabilidade de transição é a taxa vezes dt e por que você resolve bom o que a gente está interessado é vendo o que acontece quando você subtrai f de x aqui e aí você fica menos f de x assim né aí você fica menos f de x aí você tem que dividir e mandar o t para zero só que aí você observa que aqui você pode tirar o ponto x ponto x contribui zero então a gente só está interessado em x diferente de y e aí a principal coisa a notar aqui é o seguinte bom, vamos escrever essa probabilidade de transição uma forma tem que aparecer de alguma forma aquele tempo t grande lá né para as coisas funcionarem a observação principal é a seguinte, olha só uma maneira vamos pegar a diferença simétrica desse evento aqui deixa eu dizer qual é a intuição primeiro aqui eu estou olhando uma probabilidade de transição em um intervalo muito pequeno de tempo e a intuição da prova que a gente vai provar que de fato é legítima é que no intervalo muito pequeno de tempo só dá tempo de você fazer uma transição no máximo isso faz sentido né não dá assim, quer dizer você tem chance basicamente se o intervalo tem comprimento y tem chance y de fazer y vezes q de x, y de fazer uma transição e ordem de y ao quadrado de fazer duas acho que não tem nada muito absurdo aí então a diferença simétrica entre esses dois eventos ela está contida no evento eu vou chamar de duas ou mais transições em um intervalo no intervalo de tempo de 0 a t em algum momento a gente vai mostrar que essa probabilidade de duas ou mais transições é da ordem de t ao quadrado mas por enquanto vamos mostrar só então que vamos ver que isso aqui vamos ver que px nesse cara é igual a ordem de t ao quadrado se a gente acredita nisso então a gente descobre o seguinte que bom, se a gente acredita nisso a gente conclui que a probabilidade a probabilidade de transição ela é igual a probabilidade desse evento aqui mais ordem de t ao quadrado a diferença dessas probabilidades é isso aqui bom, e como é que é essa probabilidade? essa aqui a gente sabe calcular exatamente pela independência que a gente acabou de provar e pelo... bom, enfim a gente vai ver aqui a gente tem a independência isso daqui a gente sabe quem é isso aqui é 1 menos e elevado a menos que x t e isso daqui é px x t y x t igual a y e aí o que acontece quando eu divido por t aqui? eu posso dividir só esse pedaço e qual é essa aqui? essa aqui é a derivada de... é menos a derivada de a elevada a menos que x t na origem que é exatamente qx então vai ficar qx vezes isso aqui que é exatamente a probabilidade de transição a taxa de transição bom, e aqui tem um t dividindo também mas esse termo aqui vai pra zero e aqui também tem um t2 então no fundo quando a gente pega esse evento aqui é muito fácil calcular esse limite a gente está dizendo bom, é um produto um termo não depende do tzinho ele vai ficar aqui parado e outro termo é só a derivada da exponencial e a gente faz a conta e chega esse resultado então o ponto realmente importante é demonstrar esse resultado aqui que a probabilidade de duas transições ela é pequena como é que a gente faz isso? a prova que eu vou dar ela só funciona mesmo no caso porque a gente está trabalhando com cadeias em espaço finito em espaço infinito a coisa fica bem mais delicada mesmo em espaço inumerável você já pode ter patologias mas como é que funciona no caso finito então deixa eu só rabiscar aqui bom, então meu interesse vai ser calcular vai ser mostrar o seguinte aqui é o x vou botar o x bonito de novo enfim acho que agora deve estar claro quero pegar o seguinte sup em x dá a probabilidade em x de duas ou mais transições no intervalo 0t e isso eu vou chamar esse cara aqui de fdt e esse fdt eu vou provar a seguinte coisa que a gente vai ver aqui então que fdt é menor ou igual a bom, aqui existe um c para tudo t é maior do que 0 fdt é menor do que ct ao quadrado mais duas vezes fdt sobre 2 e o que que e aí como é que a gente o que que a gente faz com isso a gente vai ver bom, isso aqui é bom o suficiente pelo seguinte vamos interar se a gente sabe isso aqui a gente pode concluir que a gente tem ct sobre 2 mais duas vezes c t sobre 2 ao quadrado mais 4 vezes fdt sobre 4 e o que que é isso aqui isso daqui é assim bom, você vai ficar com constante bom, repara apareceu esse 2 na frente que é ruim porque está aumentando o termo mas aqui embaixo vai aparecer um 4 então a gente vai ter aqui um ct2 sobre 2 e aí a gente pode continuar bom, vou botando aqui 40 então a gente vai ter aqui então isso é menor igual que ct2 mais ct2 sobre 2 mais 4 vezes a gente vai ter aqui ct2 sobre 16 mais 16 mais 16, não mais 8 ft sobre 8 então aqui ficou então aqui ficou uma boa porque a gente está com 2 aí se eu iterar aqui vai aparecer um ct2 2 sobre 64 que vai dividir o 8 que vai multiplicar vai ter 64 sobre 8 no 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 iluminador e aí bom, então você vai ter sempre umas coisas desse tipo aqui vai ter a soma k na k é mais o limite k na k infinito de 2 elevado a k ft sobre 2 elevado a k e tem que dar um argumento para esse negócio para zero para dar um argumento para esse negócio para zero eu estou pensando que eu tomei o limite eu iterei isso aqui infinitas vezes então cada vez que eu repito esse processo eu ganho uma coisa do tipo ct2 sobre 2 elevado a k e eu fico com o resto que é 2 elevado a k vezes f de t sobre 2 elevado a k então aqui se quiser eu posso botar o limpsup ou qualquer coisa desse tipo ou liminf na verdade qualquer e tá eu não lembro se eu chequei deixar como exercício porque eu não fiz essa conta bom, não é muito difícil ver que essa sequência que aparece aqui é limitada só que você precisa de mais do que isso você precisa mostrar que ela vai para zero que é basicamente dizer que bom, mas isso aí já gera o suficiente para eu provar o que eu quero provar né vejamos isso é é, tá talvez seja mais fácil eu simplesmente mostrar diretamente é o que que eu vou mostrar diretamente tá não, mas faz fácil se eu fizer isso aqui eu fico com esse problema no final que não é tão simples de solucionar deixa eu fazer uma coisa mais simples aqui vamos ver só tô renunciando que eu botei aqui bom, como é que você vai ter como é que você pode ter esse evento aqui eu vou observar o seguinte esse evento que eu tô pegando aqui o RT eu posso escrever esse evento da seguinte forma ele é a união de i igual a zero até 2 elevado a n menos 1 já vai ficar claro porque isso aqui da seguinte coisa primeiro eu quero que o tempo t esteja entre i menos 1 e t sobre 2 elevado a n i mais 1 t sobre 2 elevado a n essa união vai ser disjunta então vou botar isso aqui logo interseção transição no intervalo que vai desse cara aqui é de i mais 1 t sobre 2 elevado a n até t então vejamos é interseção duas ou mais interseções em i t 2 n mais 1 t sobre 2 n para algum i entre 0 e 2 elevado a n menos 1 vamos ver se está claro certo eu quero eu só estou dizendo que está contido aqui eu estou dizendo duas coisas a primeira que está contido na união disso bom aqui é a união também com o que veio antes que essa união é disjunta aqui eu estou dizendo o seguinte olha só vamos discretizar o tempo aqui eu tenho o tempo de 0 a t e eu dividi esse intervalo em 2 elevado a n pedacinhos então eu tenho duas possibilidades para eu ver duas transições bom primeiro lugar o meu tempo t tem que estar até aqui tem que estar em algum lugar aqui a primeira transição tem que estar em algum lugar aí no meio não pode ser esse ponto final aqui que eu não posso ter duas transições instantâneas aí a segunda a segunda transição ela está em algum lugar aqui então tem duas possibilidades ou ela está junta aqui está no mesmo intervalinho está colada vamos dizer se colava assim ou ela não está colada ou ela está em algum intervalo seguinte esse evento aqui está dizendo que as duas transições estão coladas e esse evento aqui está dizendo que eu tive uma transição no intervalinho e a outra transição ocorreu no intervalo posterior certo? eu afirmo que esse segundo pedaço aqui a probabilidade disso aqui vai para 0 vou chamar esse pedaço aqui de baixo de RN não quero que alguém me diga por que isso é verdade isso a gente sabe o seguinte que num num intervalo finito de tempo tem um espaço mínimo entre duas transições isso faz parte da nossa definição de trajetória válida se se eu olho a interseção desses eventos esses eventos aqui na verdade eles formam uma sequência decrescente aqui eu estou dizendo eu tenho duas transições dentro de um intervalo desse aí quando eu passo de N para N mais 1 eu estou dividindo os intervalos ao meio e estou dizendo eu tenho duas transições dentro de um intervalo menor e quando eu passo para N mais 2 eu divido os intervalos ao meio de novo e eu tenho duas transições dentro de um intervalo menor ainda então isso está dizendo basicamente que aquele conjunto de pontos de transição tem um ponto de acumulação a interseção desses eventos porque a interseção desses eventos aqui ela está contida no evento transições de x tem ponto de acumulação que é vazio está certo? e... e esse evento é vazio como eu falei de novo estou usando aqui o fato talvez o 2 elevado a N não tenha ficado claro aqui eu estou usando aqui o fato pelo menos nesse argumento que eu estou dando que o evento R N mais 1 ele está contido no evento R N se tem duas transições em algum intervalo de comprimento 2 elevado a N mais 1 tem duas transições em algum intervalo comprimento T sobre 2 elevado a N mais 1 tem duas transições em algum intervalo de comprimento T sobre 2 elevado a N certo? então tá então para calcular a conclusão é que a probabilidade do ET que é o que eu quero calcular bom, aqui tem um x também a probabilidade do ET ela é menor ou igual que o limite N ou LIMSUP se vocês quiserem dessa união aqui esse pedaço aqui bom, a probabilidade do ET é no máximo a probabilidade da união mais a probabilidade do R N a probabilidade do R N está indo para 0 então eu mando N para infinito então eu fico só com o LIMSUP e aqui a união é de junta e agora eu vou agora vai ser isso tudo aqui no fundo é porque eu não provei ainda a propriedade de porte-marco se não eu ficava já estava satisfeito transição hein e mais um 2N T é até T e agora vamos estudar essas esses eventos aí e observar o seguinte o que é como é que a gente calcula a probabilidade disso aqui está certo? a gente tem aqui probabilidade em X bom, estou pegando um termo da soma lá então vou botar logo a esperança aqui para a gente fazer as coisas e agora vou fazer a conta um pouquinho mais rápido que antes aí a gente já pica e aprendeu como é que faz essas contas a gente observa que esse evento aqui está numa certa sigma álgebra que é a F I mais 1 T sobre 2N quando a gente tem um evento numa sigma álgebra outro cara a gente pode tomar esperança condicional que é uma probabilidade condicional qual é a probabilidade então a probabilidade e como é que a gente toma a probabilidade condicional desse cara aqui repara que esse evento só tem a ver com o futuro está certo? não é isso? o que esse evento tem a ver com o futuro? bom, ele tem a ver o seguinte que ele é o shift do evento em que eu peço para ver uma transição entre 0 e a diferença entre os dois números então probabilidade de shift a gente sabe calcular é uma coisa assim vou botar aqui transição entre 0 e a diferença lá T 1 menos I mais 1 sobre 2N porque esse número não importa muito o que ele é eu vou só dar uma cota superior para isso aqui porque agora isso daqui eu sei exatamente como é que é repara esse número aqui eu não estou muito importando com ele eu podia botar transição entre 0 e T ia dar uma cota superior está certo? não é isso? qual é a probabilidade e aí eu estou a probabilidade de ter uma transição entre 0 e um número menor do que T é no máximo a probabilidade de eu ter uma transição entre 0 e T não é isso? a probabilidade de eu ter uma transição entre 0 e T qual é? é a probabilidade daquela variável aleatória T grande ser menor ou igual a T então isso aqui é 1 menos esperança de Q XTW T não é esperança? não é 1 menos isso aqui no máximo porque isso aqui eu estou olhando olha só essa aqui se eu começo do estado XTω a probabilidade de eu ter alguma transição até o tempo T é essa aqui diga tá tá estranho mas está estranho de propósito mas diga se qualquer maneira é não pois é isso é um ponto a gente tem que se acostumar com essa ideia tem um T aqui que só está me dizendo esse é o ponto inicial que eu estou considerando e aí eu estou perguntando qual é a probabilidade de uma trajetória que começou nesse ponto que calha de T ou XT de alguém ter uma transição entre 0 e T bom isso você faz investigando aquela variável aleatória T grande ela é uma exponencial com uma certa taxa que depende desse cara aqui a probabilidade de um exponencial ser menor ou igual a T é isso e aí aparece esse cara aqui esquisito mas não tem problema porque no final das contas a gente vai usar só o seguinte bom a desigualdade mais importante de todas é que 1 menos X ou 1 mais X é menor ou igual a E elevado a X isso tem como corolário que 1 menos E elevado a menos Q de alguma coisa T é menor ou igual a QT é só ver quem é o X quem é o X é menos QT então isso aqui fica a probabilidade fica no máximo Q T vezes o máximo das probabilidades das taxas de transição dos que exige estou dizendo bom isso aqui é aleatório não sei o que que é mas vamos esquecer vamos botar aqui simplesmente o máximo desses queixos que está bom como cota superior está bom tem o espaço finito está tudo bem eu disse o seguinte bom esse tempo eu estou perguntando qual é a probabilidade de eu ver uma transição entre zero e um certo tempo T' que é menor do que T é isso que está aqui não é isso? é essa que é a dúvida então eu entendi errado a dúvida eu estou em dúvida sobre a dúvida do Lucas agora aqui tá aqui eu fiz um pouco rápido o que que foi feito aqui vamos botar aqui direitinho é isso agora o que que eu estou olhando aqui esse evento aqui transição entre I mais 1 T sobre 2 AN T ele é um shift por I mais 1 2 AN T bom estou sendo um pouquinho abusivo na minha anotação aqui mas vamos ver se a gente se entende transição entre zero e T menos I mais 1 T sobre 2 AN certo? então isso aqui é a probabilidade aqui apareceria a probabilidade condicional do shift né usando a estratégia de botar a esperança condicional ali então eu fico aqui com a probabilidade condicional do shift e a probabilidade condicional do shift a gente sabe calcular é só ah era isso aqui talvez né ah então agora finalmente tudo fez sentido e como de hábito vocês estão certos eu estou errado então tá aqui isso e aí fica aqui também oi? o menos obrigado e aí você tem essas igualdades e aí em vez de botar aqui o Q desse cara eu boto só o máximo dos queijos dá uma cota superior e fico com isso aqui e aí qual é o resultado final disso o resultado final é que isso aqui fica sendo menor ou igual que a soma a soma em I de Q bom no máximo de QZ vezes T vezes a soma dessas probabilidades aqui né o T tá num desses intervalinhos qual é a soma dessas probabilidades exatamente a probabilidade do T ser menor ou igual menor do que o T e essa probabilidade é outra exponencial daquele um menos exponencial que de novo é limitada para uma coisa desse tipo bom a soma sumiu aqui então ficou constante pra esse T² tá difícil de ler aqui eu reconheço mais um ponto aí que uma vez que você chega a esse ponto aqui é bom isso explica um pouco a minha displicência com esse subscrito aqui né que é no fundo a gente não vai usar isso aqui a gente quer botar aqui o máximo e acabou pra ter a cota esse mesmo argumento vale igualzinho se você tem uma cadeia com um número numerável de estados em que as taxas de transição são limitadas uniformemente se não são limitadas tem que ter um pouquinho mais de trabalho isso daí se a gente tivesse provado antes a propriedade forte de Markov que a gente vai falar um pouquinho na aula que vem se a gente tivesse provado antes era mais simples ainda mas não tem nada também a prova é basicamente isso então é só esboçar depois a prova da propriedade forte então só pra eu não lembro se no site está dizendo que vai ou não vai ter aula na sexta mas vai ter aula na sexta direto né isso é pois é que eu tenho que matar o problema desse site é que assim eu penso em alterar e ele não se altera sozinho entendeu ele sabe que eu quero alterá-lo mas ele não vai lá e faz serviço pra mim dá trabalho é muito estranho né muito estranho tá então bom o que é a moral da história a gente provou então que a gente sabe né isso tudo era pra pra dizer como é que era as derivadas das probabilidades de transição e aí a gente vai ver que a gente de fato provou uma coisa mais forte a gente provou que ptxy menos qxy t se você juntar essa prova toda é a ordem de t ao quadrado então de onde que vem a ordem de t ao quadrado vem desse termo aqui e vem da diferença entre isso e qx vezes t e a gente vai ver então que de alguma forma bom então isso aqui tá dizendo que você tem um processo marcoviano né a probabilidade infinitesimal de você transferir de x pra y no intervalo infinitesimalmente pequeno de tempo é dado pelas taxas de transição e aí isso a gente vai deduzir disso de alguma forma que pra você ter um processo marcoviano com essas taxas de transição basta você garantir essa propriedade que no intervalinho pequeno de tempo a chance dele pular de x pra y é qxy vezes complemento do intervalo e aí na na aula que vem a gente vai então fazer a tal da construção gráfica que é basicamente implantar essa ideia aí e aí Obrigado.